Nossa oração da manhã, liturgia das horas do apocalipse, estamos nas laudes, estamos começando então a oração agora logo cedo. Paróquia Sagrada Fastiturs, a paróquia espiritual das igrejas domésticas, com quatro momentos de oração da liturgia das horas por dia. Agora de manhã, seis da manhã, depois meio dia, ao vivo também, depois dezoito horas e finalmente então nós temos as vinte e duas horas as completas. Hoje um pouquinho diferente, né? Porque hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, então hoje excepcionalmente às oito horas temos a festa de Nossa Senhora de Lourdes, festa litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. Então dá um pouquinho diferente hoje porque tem festa litúrgica, mas assim, no geral nós temos esses quatro momentos litúrgicos da oração das horas, tá bom? Então vamos iniciar nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Ângelos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos infundir, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso. Amém! São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Seja nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém! São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém! Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito! Que Jesus seja bendito! Bendita seja a Sagrada Face de Jesus! Bendita seja a Sagrada Face de Jesus! Bendita seja a Sagrada Face de Jesus! Na majestade e beleza de suas feições celestiais! Bendita seja a Sagrada Face de Jesus! Na majestade e beleza de suas feições celestiais! Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca! Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca! Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus. Minha confiança e esperança. Vós sabeis de tudo, ó Pai, Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas. Bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peço as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus. Amém. Amém. E aí A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance essa tão linda graça. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. A minha fé e meu amor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instuístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras. E dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida, e para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome, purificai meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos, iluminai meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremos-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus Salvador nosso, celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande rei que é sobre todos os deuses, na sua mão está a terra e em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremos-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nós o seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. Quarenta anos estive virado contra essa gente e dizia, o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram meus caminhos, e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então hoje é dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave sempre bela, virgem mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de evo o nome muda, quebra o gema ao réu, dá aos cegos luz, dá-nos mãe do céu, o que ao céu conduz, mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido, quis de ti nascer, mansidão, pureza, virgem sem igual, dá-nos com presteza, livra-nos do mal, dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Glória ao Filho, ao Pai e ao Consolador, aos três tributar e único louvor. Amém. A Santa Mãe de Deus foi levada em triunfo, acima dos coros dos anjos no reino dos céus. Antífona. Não nos desampare, Senhora. Salmo 37, a Nossa Senhora de São Boaventura. Ó Senhora, que o Senhor não me repreenda em sua ira, obtenha-nos o perdão de nossos pecados, esteja diante de ti todo o nosso desejo, nossa esperança e nossa confiança. Meu coração está perturbado dentro de mim, a luz escapa de meu interior, ilumina com teu brilho a minha cegueira, adoça com tua doçura meu coração contrito. Não nos desampare, Senhora, Mãe de Deus, que a tua graça e o teu poder estejam à minha direita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não nos desampare, Senhora. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nos sentimos atribulados, quando nos sentimos sem chão, quando nos sentimos sufocados por problemas e ataques dos inimigos à nossa volta, é hora de nós olharmos para a nossa Mãe do Céu com mais intensidade, olhar para a nossa Mãe do Céu e pedir que ela nos livre da tribulação. E é assim que vai ser sempre. Nós temos a nossa Mãe do Céu que cuida de nós, Jesus, no alto da cruz, nos deu Nossa Senhora, a Mãe dEle, como nossa Mãe. E isso, sim, foi um grande presente que faz toda a diferença na nossa vida, uma vez que Nossa Senhora, pensadora de todas as graças, é aquela que está atenta às necessidades de seus filhos. Você pede, Nossa Senhora ouve e Nossa Senhora atende justamente às suas necessidades verdadeiras, aquelas que você realmente precisa. Então, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Muitas vezes a pessoa fala, estou sozinho, minha família não é da igreja verdadeira, aí todo mundo que era estava comigo, agora está contra. Então, isso é o que você vê. Visivelmente, pode ser assim. Mas acontece que nós temos o Céu por nós. Começando por nosso Deus, que é Pai, e com Nossa Senhora, que é a nossa Mãe. Então, a nossa família está no Céu. Tem que entender isso. Tem a família aqui da Terra, a família, sim, de sangue, de passos de sangue, mas tem a família do Céu. E a família do Céu, com tantos, 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 tantos dias, pede e intercede com Jesus para a nossa perseverança e pela nossa salvação. Então, entenda, quando você for o julgamento, você vai estar assim. Não vai ter ninguém com você, mesmo o pessoal que foi justo do lado direito, pode ter gente dentro da sua vida junto, mas na hora do seu julgamento, é o seu julgamento. Você não vai ter ninguém desse mundo junto com você, mas você vai ter Nossa Senhora, se desde já você pedir a Nossa Senhora todos os dias, essa graça imensa, e confiar em Nossa Senhora e continuar na devoção à Nossa Senhora. E aí nós temos aí, no meio-dia, nós rezamos três Avemarias todos os dias, porque Santa Matilde tinha muito medo da hora da morte, do julgamento, e aí então ela pediu à Nossa Senhora que ajudasse, Nossa Senhora falou para ela, reze três Avemarias por dia, nessa intenção, na intenção da hora da sua morte e na intenção também da hora do seu julgamento. E aí foi exatamente quando ela começou a rezar, Santa Matilde começou a rezar e nós também então rezamos, certo? Então, vamos continuar rezando as três Avemarias todos os dias, na intenção da hora da nossa morte e também do nosso julgamento. Bom, mas a gente pode ser que nem morra, pode ser que então venha antes o Senhor aí e tudo mais, né? Tá certo, o Senhor volta, o juízo final e tal. Então, mas ainda assim nós seremos julgados. Isso aí é certeza total e absoluta. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, estejamos sempre com o nosso coração, aos pés de Nossa Senhora, suplicando e pedindo as graças que nós precisamos. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. 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 arrecetando gravetos aqui, galhos secos ali, apartaram-se de Bernadette. De repente, Bernadette sentiu-se atraída por um como o remexer na folhagem das árvores. Levantou os olhos e nada viu que denunciasse qualquer movimento nas folhas do arboredo. Que significava aquilo se não ventava? Impressão? Abaixou-se para o chão e continuou a lenhar Mas novamente remexeram-se as árvores como se fosse um vento que as agitasse Mas como se não havia naquela fria manhã nem mesmo uma brisa Bernadette encontrava-se de fronte às rochas de Massabielle Em face de uma gruta que se abria no flanco da montanha De repente aquele misterioso agitar do arvoredo Veio acompanhado de um grande ruído como de um trovão A jovem amedrontada percebeu um vivo clarão saindo da gruta No mesmo instante uma belíssima mulher apareceu ao lado de uma roseira brava ao alto Bernadette ficou atônita A mulher sorria-lhe como ela jamais vir alguém sorrir Era jovem, bela, de uma beleza diferente e desconhecida A mulher fez-lhe sinal para que avançasse como se dissesse Vem e se aproxima sem qualquer temor Bernadette instintivamente puxou o terço do bolso da saia larga Avançou vagarosamente e ao chegar mais próximo da linda senhora Caiu de joelhos e se pôs a rezar E rezou até a primeira dezena A senhora então aqui com a menina entoou Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos Amém A cada dezena terminada, ambas, Bernadette e a senhora repetiam glória Terminado o terço, a doce visão sorrindo desapareceu A jovem estava ainda de joelhos extasiada Quando a irmã e Joana apareceram Notando-lhe algo diferente no rosto, perguntaram nervosamente Bernadette, que tens? Bernadette levantou-se sem dizer palavra e deixou a gruta Depois perguntou às duas Vocês viram algo de extraordinário na gruta de Massabiele? Mas a irmã e a amiga não tinham visto a senhora Somente Bernadette a viu Por todo dia a imagem da maravilhosa senhora lhe povoou a mente De noite, no momento em que a família reunida fazia as costumeiras preces do fim do dia Bernadette, com a garganta estrangulada por um imenso aperto, começou a chorar Menina, disse a mãe espantada Que tens? Bernadette, em lágrimas a soluçar, exclamou em alta voz Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Estava pálida, tremia Puxando a mãe para um canto, contou o sucedido na gruta A senhora subirou, sorriu-lhe, afagou-lhe a cabeça e disse Não te preocupes, amor, não é nada Depois de um bom sono, tudo passará Vamos, enxugue essas lágrimas e sossega Não tens dormido por causa da asma, hein? Bernadette, porém, aquela noite não conseguiu conciliar o sono Somente depois de muito virar e revirar no leito, exausta, dormiu um pouco Aquele estranho dia 11 de fevereiro caíra numa quinta-feira No domingo, dia 14, Bernadette ainda se esforçava para esquecer a aparição, mas não conseguia E sentia-se atraída para a gruta Maria e Joana reuniram quatro ou cinco companheiras e foram juntar-se a Bernadette Maria, que ouvir a mãe falar de coisas do diabo, sugeriu às demais Passemos antes na igreja e colhemos um pouco de água benta Mamãe disse que o diabo, às vezes, sob bela aparência, engana os homens Vamos, que a água benta o demônio não aguenta Passaram todas, então, na igreja e Maria, que levava um vidrinho e encheu-o de água benta Quando chegaram a Massabielle e Bernadette como vida, ajoelhou-se Onde há poucos dias se ajoelhara diante da sua víssima senhora de branco e cinto azul Lá estava florida, roseira brava, que ladeara a maravilhosa dama A irmã e as companheiras tinham os olhos fixos na jovem Bernadette que rezava na gruta De repente acendeu-se-lhe o rosto, abriu-se-lhe um sorriso imenso e Bernadette disse Eila, lá está ela, lá está ela, não vedes? Mas ninguém via a doce senhora Maria rapidamente passou a irmã o frasquinho de água benta, dizendo Bernadette, depressa, atira-lhe com a água benta, toma, atira-lhe com a água benta Bernadette, de olhos fixos na encantadora visão, derramou todo o conteúdo do vidrinho Nas mãos em concha e aspergiu a maravilhosa aparição Ó, gritou Bernadette, ela continua lá e sorri, sorri e balança a cabeça agradada Ó, ela sorri e gostou da água benta Maria, Joana e todas as outras caíram de joelhos Uma delas olhando para Bernadette e vendo-lhe o rosto esquisitamente iluminado Exclamou nervosamente Ó meu Deus, Bernadette vai morrer Chamaram-na então pelo nome, mas Bernadette nada ouvia Perdida que estava na contemplação da bela senhora Então apareceram duas mulheres, a mãe e a irmã do moleiro chamado Nicolau E arrebatando a menina extasiada, levaram-na ao moinho que ficava perto Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós Antífona do cântico evangélico Bendito seja o Senhor Deus de Israel Cântico evangélico Benedictus Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque visitou e fez a redenção de seu povo E porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi Segundo que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas Que viveram nos séculos passados Que nos havia de livrar de nossos inimigos E das mãos de todos que nos tivessem ódio Para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais E lembrar-se do seu santo pacto Segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão De que ele nos faria esta graça Para que livres das mãos os nossos inimigos O sirvamos sem temor Em santidade e justiça diante dele Por todos os dias da nossa vida E tu menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo Porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos Para dar a seu povo conhecimento da salvação E para que receba o perdão de seus pecados Pela profunda misericórdia do nosso Deus Com que lá do alto nos enviou a visita desse sol nascente Para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte E para dirigir os nossos passos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Bendito seja o Senhor Deus de Israel Preces Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor E digamos Senhor, escutai a nossa prece Por todos que nos pedem orações E pelas intenções das caixinhas de oração Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pelas intenções da família Sagrada Face Pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco E dos que rezarão mais tarde Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours Por todos que rezam por nós Por todos que nos ajudam materialmente Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pelo nosso país para que não caia nas mãos do anticristo Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pelos desempregados Pelos que estão doentes nos hospitais Pelos que estão doentes em casa Pelos que faleceram hoje E para consolo daqueles que ficaram Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor Pelos que estão doentes nos hospitais Pelos que estão doentes nos hospitais Pelos que estão doentes nos hospitais Senhor, escutai a nossa prece Pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo Em razão da sua fé E pelo fim da situação de pandemia Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pelo fim da situação de guerra E para que o demônio não crave suas garras Nas nossas crianças Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Para que não caia sobre nós Nem a fome, nem a peste E para que o Senhor abrevie o tempo da prova Voltando o quanto antes Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pela nossa cura física e espiritual E pela nossa conversão Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Senhor, abençoe esse dia que começa Livrai-nos das ciladas do maligno E protegei-nos dos nossos inimigos Possam nossos trabalhos Os agradar O dia transcorrer em paz Sob o manto protetor de Nossa Senhora Queremos oferecer as dores E as boas ações deste dia ao Senhor Pelas mãos da Virgem Maria Para as almas do purgatório E para a conversão dos pecadores Amém Senhor, nos abençoe E nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs Terminamos a oração da manhã E já vai começar aí O exorcismo de São Miguel Arcanjo Agora às seis e meia Depois às sete horas Nós temos às sete horas O ofício da Imaculada Oito da manhã Adoção espiritual E eu espero vocês ao meio-dia Na nossa oração do meio-dia ao vivo Liturgia das Horas Obrigado por estarem conosco Um bom e santo dia a todos vocês Deus nos abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazer resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor